E aí galera, é suave, aqui quem fala é o Murielo, hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo um pouco diferente. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês algumas notícias que foram publicadas lá no grupo do Discord do OmniX, mostrando algumas coisas que estão pra vir na atualização de sexta-feira, né? É galera, sexta-feira agora, dia 22, já vai vir a atualização, mano, que a gente espera tanto, né? Que vai vir o Macaparanha, o Alien X Supremo e várias coisas, né? Tipo o carro aí, quem quer jogar de um, né? E outras coisas, mano. E foi postado algumas coisinhas lá no grupo do Discord deles, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E também foi algumas coisas comentadas também, velho. Então só bora, velho. Fica até o final do vídeo pra vocês entenderem. Então só bora. Caso vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal e queiram mais, deixe seu like, beleza? Pra não continuar trazendo mais e mais. Se inscrevam no canal se você não for inscrito, beleza? Pra gente chegar aos 50 mil inscritos. Então se inscrevam aí no canal, beleza? Pra me ajudar. E ativa o sininho de notificações pro YouTube avisar vocês quando você vier de novo aqui no canal, ok? Então partiu, velho. Vamos lá, mano. Vamos começar pela parte de sneak peek. Porque tem bastante coisa nova aqui, né? Que foi publicada. Então vamos lá, velho. Descendo aqui, velho. Pode ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Foi postada isso aqui, ó, velho. Mano, olha essa nave, velho. Que bonita. Tá muito da hora. Olha, ela tá no espaço. Olha só, pode ver que do lado aqui tem um planeta. Quem consegue ativar de quem é o dono dessa nave aqui, velho? Comenta aí antes de eu falar quem que é, mano. Se você comentou o Vilgakus, você acertou, velho. É a nave dele. Olha só que da hora. Será que vai ser o lugar da raid, mano? Eu acho que deva ser, velho. Eu não sei, mano. A gente só vai saber quando chegar a atualização. Mas tá bem bonito, mano. Olha só o design e tal. Que louco. Bora pra próxima e zinque peek. A próxima é duas, né? Olha só. Uma delas é onde ele mostra o robô, né? Que vai ser adicionado ao game. Olha só que da hora esse robô. Eu não sei o nome dessa armadura aqui, não. Mas se você olhar do lado, pode ver que tem um NPC, o Boss. Que é o Vilgakus. Olha só que da hora. Então já tá pronto o Vilgakus, né? Olha que legal. Pode ver que aqui do ladinho tem uns robôzinhos dele e tal. Aqui deva ser o lugar da raid. Pode ver que tá no espaço e tal. Mano, que da hora, velho. E o robô é maior que o Vilgakus ali, ó. Você é louco, ó. Maluco. Que da hora, velho. Eu quero muito saber como que vai ser pra conseguir esse robô aí. Será que vai ser drop, velho? Eis a questão, né? Mas ok. Próximo e zinque peek. Ele tá olhando, né? A nave usando a raia Jato Supremo. Olha que da hora. Beleza. A próxima publicação é um pouco interessante. Onde ele tá mostrando dois pets, né? Pra quem não sabe, vai ser adicionado pets, né? No sistema do jogo. Pode ver que ele tá mostrando dois aqui, velho. Um deles é o chip e o outro é aquele cachorro do Kevin, né? Olha só que usa o Nemetrix. Olha que interessante. Aqui tá o Nemetrix, né? Um deles é vermelho e o outro é verde. Supostamente esse verde seja o do chip. Ou, né? Ou seja, sei lá, quando ele ativar e tal. Bem legal, velho. E lembrando que o Nemetrix o chip também pode utilizar, velho. Então, será que... Sei lá, mano. O chip também tem o sistema de usar o Nemetrix? Ou só o cachorro do Kevin, velho? Eis a questão. Mas eu achei bem interessante, mano. Não faz sentido, né? Porque muita gente perguntou pra mim o que ia fazer pet no jogo, né? E tal. Eu acho que o Best não ia colocar, né? Sistema de pet se não tivesse utilidade, né? Sei lá, mano. Acho que o chip vai, sei lá, mano. Criar uma armadura. Ou algo do gênero e tal. E o cachorro do Kevin, sei lá, mano. Vira um predador, né? Um caçador de alguns aliens do Ben 10. Sei lá, mano. Do relógio em si. Igual que é no desenho, né? Eu acho que deva ser isso, velho. Ou algo parecido, mano. Alguma transformação eles vão ter. Alguma utilidade esses cachorros vão ter, mano. Não faz sentido ter um pet parado lá, velho. Que não vai fazer nada, velho. Ele só vai andar junto com você. Eu acho que ele vai ter utilidade esses petzinhos, velho. Comenta aí qual desses dois vocês vão tentar pegar primeiro. Se vai ser o cachorro do Kevin ou o Chip. Comenta aí. Deixa uns comentários aí pra eu me saber. Beleza? Vamos pra próxima publicação. A próxima é um pouco interessante. Ele tá mostrando o cachorro do Kevin, né? É, com ele. Olha só que legal, velho. O design desse cachorro tá muito bonito. Ó, que da hora, velho. E eu acho que ele vai ter alguma utilidade, velho. Eu ainda acho. Ahn... E essa loja aqui é o quê, mano? É a loja do Pakimar? Deu base, velho. Eu acho interessante, mano. Pode ver que o nível dele ali tá... Nível 1402. Caraca. E a nossa última publicação, que é essa daqui, velho, de Sneak Peek. Onde ele mostra um planeta novo. Ahn... Eu só não sei qual o nome desse planeta aqui não, velho. Mas se alguém souber, deixa nos comentários aí pra eu me saber, beleza? Tá bem bonito, mano. Interessante e tal. Hum... Ok. E também foi publicado algumas coisinhas lá na parte de anúncio. Bora lá, mano. Vamos que vamos. Cadê a parte aqui, ó? Hum... Ó, pra quem tava na dúvida, né? Na date de lançamento é dia 22. Sexta-feira agora, beleza? Que vai chegar essas coisinhas aqui, ó, mano. É... Essas pequenas coisas aqui, ó. Pra falar a verdade. Olha só. No jogo em si. Work, BMW, carro. Alien X Supremo. Macaco Aranha Supremo. Rework de alguns aliens e tal. Tá, então vamos lá, mano. Bora achar aqui as publicações. Tem essa daqui, velho, que o Bash fez. Ah, eu deixei duas coisas que vão chegar sem colocar na update log. Vocês provavelmente vão gostar. Quinta-feira eu vou revelar o que é. Então hoje, quinta-feira, velho, ele vai revelar essas duas coisinhas que ele adicionou, né? No jogo. Sem... Sem tá na update log. Ok? Tem coisas a mais, velho, do que isso aqui, ó, mano. Que ele comentou aí, beleza? A gente vai descobrir hoje, mano. Quinta-feira. Ah, assim que ele publicar, velho, eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Explicando certinho, beleza? Vai que ele adiciona já no jogo, né? Mas eu acho que não, velho. Porque, bom, dia 22 é amanhã, então... Quem sabe, né? Mas ok. Ele tinha perguntado aqui se o pessoal tava animado, né? Porque faltava quatro dias pra update. Mas foi no dia 19, velho. Muita gente tá animada, velho. Eu também. Ok. Aí depois ele perguntou quando faltava três dias e tal. Se o pessoal tava animado e pá. Aí teve essa outra publicação aqui, velho. Amanhã vai sair dois conteúdos surpresos da beta 4.5. Então, hoje, velho, vai sair mais coisas aí, né? Relacionada ao update. Que da hora, velho. É, galera. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar pra vocês essas notícias aqui que o Best publicou lá no grupo do Discord do jogo dele. Porque, mano, tem muita gente que não tem Discord, velho. Aí acaba meio que ficando por fora das notícias e tal. E aí não fica meio que atualizado. E esses vídeos aqui é pra ajudar essas pessoas, né? E deixar eles informados e tal. De tudo que tá pra vir. Beleza? Então é isso, velho. Comenta aí se vocês gostaram. E lembrando que eu ainda tô fazendo meu guerra, velho. Então entra lá no meu grupo do Discord caso você queira participar. Tá valendo Robux ou Game Pass. Dependendo do prêmio que o ganhador querer, né? E é isso, velho. O ganhador vai escolher, velho. A premiação dele. Se ele quer Robux ou se ele quer Game Pass, beleza? Eu fiz um vídeo aí explicando e tal. Então dá uma olhadinha aí nos vídeos aí que eu já expliquei certinho. Então entra lá, velho. Caso você queira participar do guerra, beleza? E é isso, velho. O vídeo de hoje é um pouquinho curto. Já que, né? Não teve outras coisas publicadas aqui no Discord deles. Mas assim que publicar, assim que chegar mais notícias ou chegar atualização. Eu faço um vídeo explicando pra vocês e mostrando, velho. Beleza? E é isso, velho. Agora eu vou indo, velho. Porque, mano, é quase uma hora da manhã, velho. E tem bastante vídeo ainda pra postar pra vocês. Mas eu acho que eu vou postar o resto dos vídeos cedo, beleza? E é isso, velho. Então, falou, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho